Naldo na área, alô Banda Angra, mais uma criação minha, Banda Angra, criada pelo Naldo, me liga no som, Banda Angra. Confere? Confere. Que que foi esse vídeo? Primeiro ninguém nunca falou Banda Angra. Quem que fala Banda Angra? Vamos no show da Banda Angra. Eu acho que ele criou a gente mesmo, só que... Banda Angra. A gente tinha sido supla, pô. Na verdade, foi a inseminação mesmo dos dois.